Sejam bem-vindos ao canal físico e meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva. E nós vamos apresentar hoje para vocês as anomalias de temperatura em duas importantes regiões do Oceano Pacífico e que influenciam nos padrões de distribuição dos ventos em altitude sobre três regiões brasileiras. Primeiro, a região do Nino 1 mais 2, que fica na costa do Peru e do Equador, e que influencia no padrão de distribuição dos ventos em altitude sobre a região sul do Brasil. A boa notícia para quem mora no sul do Brasil é que as anomalias de temperatura na costa do Peru e do Equador estão positivas agora. Aos poucos, os sinais de resfriamento observados nos dois anos e meio anterior vão desaparecendo da circulação atmosférica sobre a região sul. Isso vem sendo observado, essa tendência de aquecimento vem sendo observado já desde um certo tempo. Então, é provável, conforme nós mostraremos numa previsão a seguir, que os índices pluviométricos, aos poucos, vão se normalizando no sul do Brasil, embora ainda haja uma grande irregularidade na distribuição espacial e temporal das chuvas na região, principalmente no Rio Grande do Sul. No entanto, o padrão de distribuição de chuvas da região está mudando aos poucos. Região do Nino 3,4 Enquanto lá na região do Nino 1 mais 2, que fica na costa do Peru e do Equador, o desvio de temperatura era da ordem de menos 0,8 graus Celsius aproximadamente, na região do Nino 3,4, que fica bem no centro do Oceano Pacífico Equatorial, o desvio é de cerca de menos 0,92 graus Celsius, ou seja, a laninha persiste na região central do Pacífico Equatorial. Mas a tendência de enfraquecimento deverá surgir aqui ao longo dos meses para que se estabeleça no segundo semestre do corrente ano de 2023 o fenômeno climático e oceano, que é o Nino. Olha a novidade aqui para o sul do Brasil. Isso é um dado, um cenário elaborado pelo modelo GFS do NCEP da NOA com dados de entrada de 8 de fevereiro de hoje. Entre os dias 15 e 21 de fevereiro, muita chuva em todo o estado de Santa Catarina, anomalias que podem variar entre 55 e até 85 milímetros. Dentro do Paraná também muita chuva. E no Rio Grande do Sul, o estado mais afetado pela estiagem, desde o final de 2020, quando se estabeleceu o fenômeno climático e oceano Planinha, no Rio Grande do Sul, as anomalias começam a melhorar principalmente no norte do estado. Para o Ceará, a gente vai ver por que tanta chuva dos estados que fazem parte do setor norte do nordeste é o que vem registrando mais chuva recentemente. Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e o extremo norte da Bahia com menos chuva, mas o Ceará com muita chuva. Nós vamos ver adiante por que essa tendência de tanta chuva no Ceará nesse cenário que eu trouxe para vocês entre os dias 15 e 21 de fevereiro, que tem como base de entrada, como dados de entrada, os dados de 8 de fevereiro, ou seja, de hoje. Está aqui. Conforme eu mostrei, a região do Nino mais 2 está quente atualmente. O desvio é de cerca de 0,8 graus Celsius acima da média. Laninha persiste na região central do Pacífico Equatorial, conforme nós já frisamos. E aqui, a costa do Ceará, o Atlântico Norte, que fica na costa do Maranhão, Piauí e Ceará, esquentou. Isso implica um posicionamento das excitas ao norte de sua climatologia nessa época. Dentre outras coisas, esse aquecimento vai indicar a atividade intensa da zona de convergência intertropical no norte do Ceará, também no norte do Piauí e do Maranhão também. Agora, o Atlântico Sul, na altura da costa leste e nordeste, vocês podem observar que ele continua aqui, mais frio do que o normal. Então, um dos motivos pelos quais devemos registrar, ainda no mês de fevereiro, bons índices pluviométricos no norte do Ceará, é que o Atlântico, na costa do Ceará, do Piauí e do Maranhão, ele está bem quente aqui, nessa região. Então, a Zecite vai provocar chuvas significativas e intensas no norte do Ceará até o final do mês de fevereiro. e eu já previ que para o semiárido do setor norte do nordeste ou para a maioria das localidades do qual faz parte o semiárido do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, extremo norte da Bahia e o sul do Ceará, a perspectiva é de chuva na média ou abaixo dela ao longo da quadra chuvosa de fevereiro a maio da região, com uma perspectiva de pouca recarga para a maioria dos grandes assuntos que abastece as cidades do semiárido do setor norte-nordeste no corrente ano de 2023. Para essa região, o cenário esse ano é melhor para os pequenos reservatórios. Se você gostou, dá um like, compartilhe e comente que será importante para garantir o crescimento do nosso canal.